Omov Hora pipocas, você de novo, retira-te daqui e pare de me seguir Mas que droga Você voltou a invadir minha residência Pensei que tinha parado com esses seus absurdos E vi que está acompanhada agora O que seria isso? O que diabos é NPC? Responde direito e baixa esse rabo Você é apetulância em pessoa Ou em lobo Confesso que até admiro sua persistência E agora você quer ir embora É sempre assim Eu acabo ficando sozinha Me balançando pelo meu cercado Mas mais pura solidão Quer dizer Isso aí Vai embora e me deixa em paz Amém 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 Amém